A fim da observação da Lagoa Tacitolo, que é a comunidade da UMA, Cairela Sanana Guzmão, continua a ação caritativa para o apoio da maluquia vítima de São Sira e a capital dele. A apoio da vítima de São Sira e a Tíbar, no Beduco, Talilara. A inundação que acontece da Lá, resulta que não se matou em Beduco, Talilara. A líder nacional não ocorre a vítima de São Sira e a Tíbar, mas a situação também é triste e não tem que ir até quem faz. Apoio da Líder Nacional foi uma canção na cidade básica, a roupa não se luta. Apoio da Líder Nacional foi uma canção na cidade básica, a roupa não se luta. liga de São Sira e o menos. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, Semen.